Música Já pôs o batom? Já pôs o batom? Todas cheirosas? Ai, não pode ser contra o sol Não te vejo, ah, vejo E pensámos debaixo da ponte Passámos debaixo da ponte, estou a filmar Passámos debaixo da ponte Passámos debaixo da ponte Estamos contentes, no iate Quisemos fazer um cruzeiro debaixo da ponte Graças a Deus, voltas a Deus